BodyCount O jogo é bem parecido com aquele, mas óbvio, o gráfico é muito melhor e a jogabilidade também é bem diferente. O diferencial desse jogo para os outros jogos de tiro em primeira pessoa é que o cenário é completamente destrutivo. Então vocês vão ver que praticamente cada tiro que você dá afeta o cenário. Não é apenas aquela parede ali que você pode destruir para matar os inimigos e tal, não. O cenário todo é destrutivo e vocês vão ver. E outra coisa que o jogo também inova ou cria é isso daqui. Se você segurar o LT, ele puxa a mira. Normal, isso acontece em todos os jogos praticamente de tiro em primeira pessoa. Mas se você segurar e colocar para o lado, o seu personagem não se mexe. Ele apenas mexe a arma, como dá para ver. Então dá para você, tipo, entrar em cobertura e fazer isso. E para você puxar a mira enquanto você está andando, você tem que apertar o LT só um pouquinho. Daí você pode fazer isso. Que é diferente. Você tem que acostumar para você poder jogar e fazer todos os pontos possíveis. Você tem que se acostumar com o controle, que é diferente. E outra coisa também desse jogo é esse sistema de punks que eles criaram. Que não chega a ser parecido com o Bulletstorm, que você tem que ficar criando aquelas mortes e tal. Mas se você destruir uma parede e o cara estiver atrás, você ganha mais pontos e tal. E os pontos são esses ícones no chão que representam munição, pontos, granada. E eu posso falar que o jogo é bem difícil, viu? Acabei de morrer. Mas eu já posso avisar que o jogo é bem difícil. Não é fácil. Talvez você fique possível com um controle diferente dos demais jogos da minha pessoa. Olha para os pesquisadores, pronta a intel para a milícia. E eu posso pegar um jogo diferente da lama. Vem vamo, vem vamo! Vem vamo! Vamo! A gente tem cobertura um pouco. É interessante quando eu vejo os inimigos que estavam procurando aquela parte do cenário. Eles me viram lá, né? Então, e o Life não regenera automaticamente. E você pega o Life no chão, igual quando você mata os inimigos e tal. Se eu não me engano, os pontos azuis são os... São o Life e os vermelhos são o Missão. E essa primeira fase é uma favela na África do Sul. E a história do jogo, na demo, eles falam que você faz parte de uma organização que não... Se eu não me engano, não é uma organização do governo, mas... É uma organização particular de assassinos. E você tem que matar vários... 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 Targets. Pelo mundo inteiro. Então, você pode esperar quase em vários lugares do mundo. O negócio daqui é na África, de cima, na China... Eu acho que tem até um no Brasil. E é bem interessante o jogo, eu posso falar que... Eu gostei, achei... Achei interessante... Essa... Essa... Essa coisa, pra você poder destruir o cenário. Não é uma coisa inovadora, mas... Mas é interessante tudo essa... Tudo isso que você pode destruir e tal. E você tem... Deixa eu ver se eu não me engano é uma arma... É... Você... Você começa com duas armas, a ventiladora... E a shotgun, que é a 12. Mas a shotgun não é muito boa... Até a gente tem que ficar bem perto na minha... Que eu percebi... Que eu... Deixa você completamente vulnerável... Vá! 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 Eu não sei de onde ele tá vendo tanto tiro. Eu não sei de onde ele está. Eu não sei de onde ele está. Eu não sei de onde ele está. Ah, que azar. no cenário tem tanta coisa que as vezes é difícil de saber onde você está, por onde você tem que ir ah, me matou de novo oh, me matou daqui a pouco ele aparece por aqui, então eu vou... olha ele aqui e não foi tão difícil e não foi tão difícil ah, e eu tenho que... que... capturar uma informação pra minha... um lugar que eu trabalho tá aqui atrás eu tenho que... entrar na parede não dá pra ver o... o que eu falei de poder destruir o cenário e tal aqui e agora... bora eu vou ver o que é tão importante que precisa desse tipo de tecnologia vai ficar mais ruim aliás, a armada está atacando para recolher a cidade brava não 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 Nesse lugar Ah 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 Daqui a pouco a minha cobertura quebra Ah 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 Como da pra ver ali em cima do canto Ah 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 Desse tipo Ah 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 Talvez esse, né, de especial. E é isso. O jogo é interessante. Não sei se vai ter mercado pra esse jogo. Por esses últimos meses do ano. Porque Battlefield 3 e Call of Duty já estão pra ser lançados. E não sei. Eu acho que esse jogo aqui vai passar despercebido. Mas é um jogo interessante. Vale a pena ser conferido. É um jogo de tiro um pouco diferente. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Peace.